Não é fácil. Não é fácil. Ó, esse governo é uma bagunça tão grande, é tão desorganizada, é tão sem rumo, que fica um entre-sai de gente toda hora que eu peguei e fazia assim. Vamos ver quem nesse governo ficou menos tempo de todos? Vamos fazer uma lista, vamos fazer um ranking, um top 10? Quem ficou menos tempo? E sabe o que é pior? Eu tentei fazer essa lista e simplesmente não dá. A bagunça nesse governo é tão grande que não dá pra você saber o tempo que as pessoas ficaram, só pra você ter uma ideia. Tem gente que a gente acha que saiu, mas a pessoa não saiu oficialmente, a exoneração nunca foi publicada no diário oficial e a pessoa tá sem fazer nada. E recebendo, a gente acha que saiu, mas a pessoa ainda tá lá recebendo. Tem gente que saiu antes de entrar. Tem gente que nem entrou e já tá tomando aquela fritada básica. Gente, é uma loucura esse governo. Mas eu vou tentar explicar mais ou menos esse entre-sai aí, essa porta giratória que virou o governo. Vem comigo. Olá, meus amigos. Tudo bem com vocês? Que bom que vocês votaram. Se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Roberto Cardoso. Nós estamos aqui todos os dias, tá? Produzindo conteúdo pra você, trazendo informação, batendo um papo descontraído. Todas as noites nós temos uma live às 19 horas. Vem às 19 horas pra gente conversar. É tarde. Tem uma live às 10 da manhã também. Você pode vir às 10 da manhã que tem live pra gente conversar. São duas lives por dia, todos os dias. E eu só te peço pra você se inscrever no canal. Tá? Você dá um cliquezinho. É rápido, não demora nada. Clicou. Você ajuda demais o nosso trabalho. Se inscreve no canal. Pode ser? Se você ainda quiser contribuir com o canal, você pode se tornar membro por R$7,99, mas aí é a seu critério. Tá bom? Então, olha só. Deixa eu tentar explicar uma coisa pra vocês. Nós estamos vendo que o governo virou uma porta giratória, né? Tá entrando, tá saindo, tá entrando, tá saindo gente toda hora. E é uma bagunça. A gente não consegue entender o que tá acontecendo. Aí eu tentei organizar pra ver se eu consegui entender. Vamos pegar uma lista de todo mundo que já passou por esse governo? Quem entrou? Quando entrou? Quando saiu? Vamos tentar fazer uma lista. Quem ficou menos tempo? Quem ficou mais? Pra gente ter uma ideia. Gente, não dá pra fazer essa lista. Não dá pra fazer. Eu vou explicar alguns casos. Eu não vou fazer todos, porque a lista é muito confusa mesmo. Mas eu vou mostrar uns casos chaves, assim, pra você entender, que é uma loucura. Tem gente que não saiu ainda. A gente tá achando que saiu, e a pessoa ainda tá oficialmente no governo recebendo salário sem fazer nada. A gente achando que saiu, e a pessoa ainda tá lá na função. Então vamos começar assim, olha. Primeiro mês, todo mundo entrou. Parece que não tem um mês que não teve nenhum entre e sai. Porque no primeiro mês, todo mundo entrou. Primeiro mês, 2019. No segundo mês, fevereiro, já teve a primeira saída. Foi o Bebiano. Gustavo Bebiano pouca gente conhecia e pouca gente teve a chance de conhecer, porque ele ficou um mês e meio só no governo. Qual que foi o caso dele? O Bebiano era um advogado. Ele se aproximou do Bolsonaro durante a campanha e o Bolsonaro não tinha um partido. Ninguém queria a candidatura do Bolsonaro, porque era um candidato bizarro, era um candidato bem assim, grotesco mesmo, aquela figura folclórica, falando umas frases malucas. Ninguém levava ele a sério. Aí o Bebiano se aproximou do Bolsonaro e levou o Bolsonaro pro PSL. O presidente do PSL é o Luciano Bivar, que é lá de Recife. Aí o Bivar gostou de levar o Bolsonaro pra lá, fizeram a campanha e o Bivar falou assim pro Bebiano, olha, faz o seguinte, como você trouxe o Bolsonaro pra cá, em retribuição eu vou deixar você como presidente do PSL, você vai ocupar a minha vaga, porque eu quero ser candidato a deputado federal lá por Pernambuco, então eu vou cuidar da minha campanha, você cuida do partido e da campanha do Bolsonaro. O Bebiano ficou como coordenador da campanha e como presidente do PSL, mas estourou logo o primeiro escândalo, o escândalo dos laranjas do PSL. Porque é assim, quando você coloca candidaturas, qualquer partido, 30% das vagas, por lei, tem que ser pras mulheres. E começaram a perceber que tinha muito dinheiro no PSL que ia pra candidatura de mulheres e essas mulheres tiveram 200 votos, 300 votos. Quer dizer, até sem dinheiro você consegue mais votos do que isso. E era assim, 400 mil reais pra pessoa ter 200 votos. Investigando, começaram a ver que o dinheiro era na verdade pra mulheres que não queriam ser candidatas. Por isso que eram candidatas laranja, era só pra cumprir essa cota. Mas pior, o dinheiro delas estava sendo usado pra campanha dos homens, o que é completamente ilegal, né? Cada candidato tem a sua verba, ela tinha que ter a verba dela usada na campanha dela. Mas não, o dinheiro era desviado pras outras campanhas. E teve até um assessor que foi preso, que tinha uma planilha dizendo que tinha dinheiro dessas candidatas laranjas que foi usada na campanha do Bolsonaro. E esse é que é um dos casos que pode anular a chapa. Isso que tá lá no TSE pra ser julgado. Se esse escândalo dos laranjas, se tiver um centavo que saiu daqui, que foi usado na campanha dos homens, dinheiro que se era pra ser das candidaturas das mulheres, derruba a chapa do Bolsonaro. É crime eleitoral. O Bolsonaro sabendo disso, hora que estourou o escândalo, quem que era o presidente? Era o Bebiano, que tava no ministério dele. Aí eles começaram a tritar, eles começaram a querer fritar o Bebiano e tal. Acabou que o Bebiano saiu no segundo mês. Segundo mês de governo já tinha o ministro fora. No mês seguinte já tinha o segundo ministro fora, o Vélez. Lembra do Ricardo Vélez Rodrigues, ministro da Educação? O cara colombiano. Até aí não tem nada constrante de estrangeiro. Mas pra você ser ministro da Educação, pelo menos você tem que ter sido alfabetizado naquele idioma. E ele nem isso. Ele não era um falante fluente de português. Ele falava como um estrangeiro. Tudo bem ele ser estrangeiro, mas pra ser ministro da Educação, foi demitido praticamente ao vivo pela Tabata Amaral. Vocês lembram? Que teve uma entrevista dele lá, ele prestou esclarecimentos lá no Senado, pros senadores e pros deputados. E a Tabata descascou ele falando, ministro, eu tô esperando aqui um planejamento estratégico? Isso não é planejamento estratégico. Isso aqui é uma lista de desejos. Onde estão os planos estratégicos? Onde que eu localizo? Três meses, cumpriu a experiência, saiu. Então, no primeiro mês entrou todo mundo, no segundo mês já saiu o Bebiano, no terceiro mês já saiu o Vélez. E essa bagunça foi acontecendo. Sempre tinha alguém entrando, alguém saindo, mas o caso grave realmente foi agora em 2020, quando saiu o Mandetta. O Mandetta tá desde o começo, mas o Bolsonaro nunca quis o Mandetta lá. O Mandetta veio meio goela abaixo, porque ele é de Goiás, amigo do Ronaldo Caiado, Ronaldo Caiado chegou pro Rodrigo Maia, pro Alcolumbre, os dois do DEM, falaram pro Bolsonaro, olha, a gente quer o Mandetta aí. Desde o começo ele queria o Nelson Teich. O Nelson Teich trabalhou na campanha com ele. Ele não pôde colocar o Teich, colocou o Mandetta. Quando o Mandetta saiu por causa da pandemia, porque o Mandetta queria seguir o que dizia a Organização Mundial da Saúde, e queria seguir a ciência, o Bolsonaro falou, não, tem que fazer o que eu quero, não tem que fazer o que a ciência quer. Mandou embora o Mandetta. Chamou o Nelson Teich, que ele sempre quis trazer. O cara ficou 28 dias como ministro da saúde. Por quê? Porque pra ser ministro de Bolsonaro, o médico que aceitar tem que rasgar o diploma. Não importa o que diz a ciência, não importa o que diz a medicina. Tem que fazer o que o Bolsonaro quer. Bolsonaro é contra isolamento, Bolsonaro é a favor de dar cloroquina pra todo mundo. Então, ele não ficou. Menos de um mês, teve que sair. Agora, a situação fica estranha, porque, assim, não há ministro da saúde, estamos no meio de uma pandemia. Em um mês, dois ministros foram demitidos. Estamos lá, agora, interinamente, com um general, que é um cara que nunca colocou um esparadrapo em ninguém, nunca colocou um band-aid em ninguém. E ele convidou o Carlos Wizard pra trabalhar numa das secretarias, na secretaria mais importante, a Secretaria de Assuntos Estratégicos do Ministério da Saúde. E o Carlos Wizard disse que aceitaria. Mas o convite nunca partiu oficialmente. Antes do convite aparecer, ele já falou que aceitaria e já começou a dar ordem. O Carlos Wizard veio falar que ele queria recontar todos os mortos por Covid, porque ele achava que os números estavam inflacionados pelos prefeitos, pelos governadores. Estava todo mundo mentindo que esses números eram fantasiosos pra conseguir mais verba. Sim, dispôs com todo mundo. A própria equipe técnica da secretaria, que seria dele, ficou contra ele. Todos os secretários de saúde do Brasil inteiro fizeram nota de repúdio contra ele. Aí ele veio dizer que ele não ia participar do governo, que ele ia se retirar, por pedir desculpas caso alguém tivesse se ofendido. Mas veja, ele anunciou a saída antes de ter a entrada anunciada. Faz sentido isso na sua cabeça? É só no governo do Bolsonaro. O cara fez uma nota de despedida, pediu desculpa, saiu antes de ter entrado. Ele não foi anunciado, não foi feito o convite pra ser secretário. Ele era um consultor informal, não remunerado lá. Ia assumir a secretaria, mas ele se despediu da secretaria antes de ter sido convocado. E isso aconteceu, tá? Mas tem também o caso da Regina Duarte, que é outra história maluca. O Roberto Alvim, a gente lembra, ele fez aquele pronunciamento inspirado no nazismo, com a música de Wagner, no fundo, vocês lembram daquela loucura, né? Foi demitido, Bolsonaro falou, vou trazer um nome de impacto, vai lá e chama o ídolo dele da juventude, Regina Duarte, que era ela aqui trabalhando comigo. Não deu muito certo, porque ele queria a Regina Duarte em Brasília, mas ela falou, vou trabalhar de São Paulo, porque meus médicos falaram pra não ficar viajando, eu sou grupo de risco, tenho mais de 70, tal. Bolsonaro não gostou, ele gostaria de ver ela lá debaixo da asa dele. Ela ficou em São Paulo, eles meio que se desentenderam. Enquanto ela ainda era a secretária de cultura, o tal do Mário Frias, que é um ator também, que a gente só lembra porque ele fez Malhação 800 anos atrás, nunca fez nada de relevante, não é um cantor que deu certo, não é um apresentador que deu certo, não é um ator que se destacou, nada, ele começou a se oferecer. Ele falou, olha, se o Bolsonaro quiser, eu tô aí, olha, eu tô cheio de planos pra fazer na cultura, eu gostaria muito de contribuir e sai gritando por aí agora, é Bolsonaro, aqui é Bolsonaro, fechado com Bolsonaro, dentro da secretaria de cultura, os olavistas começaram a olhar torto pra ele, porque ali tem isso, além do pessoal técnico, tem o pessoal ideológico, os seguidores do Olavo de Carvalho, e esse pessoal não aprovou muito o Mário Frias porque parece que ele tá só querendo se promover, vou botar minha cara lá porque eu tô meio esquecido, vamos ver se eu consigo fazer um marketing pessoal. Na verdade, esses olavistas, eles não vão aproveitar ninguém, ninguém vai ser aprovado por eles, porque eles não gostam de ninguém. Esses olavistas parece que é um bando de gente assim, meio frustrada, parece que é um bando de gente assim, meio recalcada, eu sou medíocre, mas eu quero falar que eu sou importante, então eles não vão dar moral pra ninguém, eles não vão aprovar ninguém, mas já estão fritando o cara, o cara que nem entrou. Então, esse Mário Frias, ele nem entrou, já estão vendo como é que vão fazer pra ele não entrar, porque ele tá se oferecendo muito. Só que pra ele entrar tem um outro empecilho, não são só os olavistas, o empecilho pra entrar é a Regina Duarte. Gente, a Regina Duarte nunca foi exonerada, nunca saiu publicada no diário oficial a exoneração dela, acreditem vocês ou não, ela ainda é a secretária da cultura, ela ganha salário, ela não trabalha, ela não faz nada, mas ela ainda tem o cargo e ela ainda está na função, ela nunca foi exonerada. Por que que ela não foi exonerada? Olha a maluquice, Bolsonaro falou, olha, combinei aqui com a Regina, que ela vai deixar aqui a secretaria de cultura, mas ela vai pra Cinemateca, que é perto da casa dela, ela gosta. Só tem um problema dele ter prometido a Cinemateca pra Regina Duarte, é que não é ele que indica, não é ele que indica quem manda na Cinemateca. A Cinemateca era um órgão do governo, mas vamos dizer assim, entre aspas, foi privatizado. o governo falou, olha, eu não tô afim de tocar, isso no Michel Temer ainda, governo Temer, não tô muito afim de tocar mais isso aqui não, quem quiser tocar, a gente faz um contrato de três anos, eu dou o dinheiro e você administra aí, tá, mas não é mais comigo. Então em 2018, no governo Temer, a Cinemateca foi passada pra Fundação Roquete Pinto e é ela que administra, é ela que coloca as pessoas no cargo, não é mais o governo federal. o Bolsonaro querer indicar alguém lá hoje é mais ou menos como se fosse assim, olha, privatizei o Banco do Brasil, enquanto era meu, eu colocava o presidente, só que agora eu privatizei. Passa dois anos, eu chego lá no Banco do Brasil privatizado e falo, olha, eu quero escolher o presidente aí, mas não vendeu, não passou pra um particular, agora quem manda é o particular, esqueça. Pois é, a situação é essa. Ele passou a administração da Cinemateca pra Fundação Roquete Pinto e agora ele quer indicar quem manda, não cabe mais ao governo. Então na verdade ele mandou a Regina Duarte pra um cargo que não existe, ele não tem condição de nomear ela lá. Ela que abriu mão de um contrato com a Rede Globo, deve ter algum tipo de contrato de gaveta com ele, porque como ele não conseguiu colocar ela lá, ele também não exonerou. E parece que não vai exonerar enquanto não arrumar um cargo pra ela, vai ter que arrumar um cargo em algum lugar por esse salário compatível aí que é em torno de 15 mil reais. Olha que fim de carreira. Então assim, ela não é mais secretária de Cultura, só que é. E o Mário Frias tá se oferecendo pro lugar dela, só que ainda não existe o lugar dela, porque ela saiu, mas não saiu. E enquanto ele não entra pra um cargo que não existe, porque quem tava lá saiu, mas ainda está, ele tá sendo fritado. Dá pra acreditar num negócio desse? Ele tá sendo fritado antes de entrar pra um cargo que oficialmente ainda não existe, mas isso tá acontecendo, tá acontecendo agora. E eu vou deixar, pra encerrar essa lista, eu tenho que dar uma medalha de honra, um título honorário, pro Dr. Ray. O Dr. Ray, não é que ele tá tentando entrar no governo Bolsonaro. Desde 2014, que ele tá tentando entrar em qualquer governo, em qualquer função. Porque em 2014, ele disputou a eleição pra deputado estadual, deputado federal, perdão, por São Paulo, perdeu, não conseguiu se eleger, não teve nem 20 mil votos. Aí em 2018, ele tentou ser presidente da república, mas é claro que nenhum partido quis, porque se ele teve 20 mil votos pra deputado, não conseguiu se eleger deputado, imagina pra presidente, ninguém quis. Então ele já tinha sido rejeitado pra deputado, foi rejeitado pra presidente. Aí ele saiu candidato a deputado federal de novo, se ele tinha tido 20. Agora ele teve 14, teve menos votos ainda, não se elegeu. Mas Bolsonaro se elegeu, ele foi lá e se ofereceu. Bolsonaro, quero ser seu ministro da saúde, me chama, que eu tô aqui. Foi na casa do Bolsonaro, lá no Vivendas da Barra, olha, mal sabia ele onde tava indo. Foi lá no Vivendas da Barra e se ofereceu, se ofereceu. Bolsonaro mandou ele entrar, ele entrou no condomínio, mas ele abriu a porta da casa. Gente, a imprensa tava na porta, ele entrou pela portaria, só que o Jair Bolsonaro não abriu a porta da casa. Ele voltou, falou, olha, ele não me recebeu, ele não abriu a porta, não sei o que aconteceu. Isso em 2018. Aí agora, que saiu o Teich, que é o segundo ministro da saúde, ele foi lá e se ofereceu de novo pra ser ministro. Agora ele quer e não desistiu ainda. Ele ainda tá pedindo, de vez em quando, ele solta vídeo aí na rede social. Ele tá querendo ser ministro. Ele já tentou ser deputado, ele já tentou ser presidente, ele já tentou ser ministro. Ele nem entra, nem sai. Olha, isso é o governo Jair Bolsonaro. É um governo que não tem rumo. Tem uma Regina Duarte, que não saiu. Gente, a Regina Duarte ainda é secretária de cultura. Tem o Mário Frias, que se ofereceu pra vaga dela, mas ela nem saiu pra ter a vaga e ele já tá sendo fritado lá pelos olavistas. Tem o Nelson Teich, que no meio de uma pandemia ficou 28 dias. Tem o Carlos Wizard, que nem entrou, xingou todo mundo, chamou todo mundo de bandido e saiu antes de ter entrado, anunciada. O que você acha dessa loucura? Isso é o governo Jair Bolsonaro. É um governo que não tem rumo, é um governo que não tem plano, é um governo que não tem estratégia. Quem que perde isso? Eu, você, a população brasileira. Nós é que perdemos. Crise política, crise econômica, crise de saúde, comandado por um cara como esse, que não tem rumo. Escreve aqui nos comentários pra mim qual desses malucos que passou pelo governo Bolsonaro, você acha que foi o pior de todos? Você acha que foi o Bebiano, o Vélez, o Nelson Teich, o Carlos Wizard, a Regina Duarte, o Mário Frias, ou o Dr. Rick, periga aparecer. A vaga tá aberta, periga aparecer. Conta aqui pra mim qual desses malucos é o pior na sua opinião. Tá certo? Agora eu vou deixar no final o nome das pessoas que ajudam o canal lá no Apoia-se, porque é uma forma de agradecimento. Valeu? Um grande abraço pra vocês e eu já fui! Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma